O Conselho-Ministro aprova o decreto-lei onde estabelece o Programa de Revitalização Comunitária. O Programa de Revitalização Comunitária alinhe o princípio de sustentabilidade e inclusão social na participação comunitária. Além de, o Programa de Revitalização Comunitária prevê subsídio para o projeto comunitário Sira, onde a meta de capacidade local não promove resiliência à comunidade e ao território Timor-Leste de Tomar. Matheus Romário, bem-vindo a Semênes.